Deixa ele soltar Que bom, nós é um papo reto Nós fode de errado, nós fecha com o certo Quem que tá esperto sabe como é Falando é malandro e mané é mané Menado, se enrola só quer o progresso Muito dinheiro e longe de perrego Tava com os verdadeiros de fechar Quem não fecha é que suma, nós tá pra somar Hoje o churrasco é com danilhado Avisa elas que podem gostar Hoje tá legalizado A babela vê se eu vamo comemorar Hoje tá legalizado A babela vê se eu vamo comemorar Traz a picanha pra nós Histórios tão feio Nosso time merece É só moleque bom Traz a picanha pra nós Histórios tão feio Nosso time merece É só moleque bom Traz a picanha pra nós Nosso time merece